Olá, amigos reparadores de todo o Brasil e exclusivamente aqui da Autopar, diretamente de Curitiba. Nós estamos num podcast do Oficina Brasil, onde nós estamos conversando com alguns convidados, mais do que especial. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que é meu amigo de anos. Nós estávamos aqui num aquecimento, conversando um pouquinho da onde a gente se conheceu. Primeiramente, o nosso setor do aftermarket e automotivo, que é um setor dedicado mesmo ao mecânico, ao reparador independente, que é da onde nasce a demanda e o Ivan está na voda e é onde ele se prepara e se preocupa tanto com esse público. Eu já revelei, então estou aqui com o Ivan, meu amigo. Seja muito bem-vindo, Ivan. É um prazer, Shelly. Muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado em estar aqui com vocês. A gente que agradece, Ivan. Para nós, é muito importante ter pessoas tão bacanas como você, que recebe a gente de coração aberto, que recebe o nosso público reparador. Então, muito obrigada mesmo. Imagina, é um prazer. Depois de tantos anos também. Não é mesmo, Ivan? A gente só não pode falar para não entregar a idade. Não, deixa para lá. A idade deixa para lá. Porque a gente estava comentando aqui que eu já trabalho na Oficina Brasil há um tempão. O Ivan está no mercado também. Então, assim, de anos a gente deixa. É verdade. Oi, Ivan. E falando em anos, conta um pouquinho para nós da sua trajetória no nosso setor, você como profissional, em qual momento que você está hoje. Conta um pouquinho para a gente, Ivan. Claro, é um prazer. Ah, eu tenho mais de 25 anos de mercado. Olá, já entregou. Comecei novinho, como estagiário na Goodyear, trabalhando com a parte de correias e mangueiras automotivas. Foi onde eu fiquei a maior parte da minha carreira até agora. Foram 18 anos de empresa. 18 anos. Aí depois a empresa foi vendida para a Continental. Ainda trabalhei um ano na Continental. Mas durante toda essa trajetória, tive várias oportunidades de sempre estar me desenvolvendo dentro da empresa. Alcancei posições de gerência de produto América Latina, onde tive a oportunidade de viajar bastante para os Estados Unidos, na matriz, ajudar a desenvolver produto. Aí depois disso, eu tinha muita vontade de ter uma carreira internacional. Então aí surgiu a oportunidade e vivi três anos fora do país. É, aonde, Ivan? Foi na Suíça. Na Suíça. É. Foi nesse trabalho que você comentou que conseguiu através do LinkedIn? Foi. Olha só como as redes sociais são importantes, pessoal. Funciona. Conta para nós que funciona mesmo. Funciona mesmo. Funciona mesmo. Foi através do LinkedIn. É, isso. Eles acabaram chegando no meu perfil. Tá. E começou com o e-mail, mensagem pelo LinkedIn, entrevista por telefone, por videoconferência. Depois me chamaram para uma entrevista presencial, onde acabei sendo contratado, né? E aí, num período de seis meses, foi a diferença entre o primeiro e-mail e eu estar morando lá na Suíça. Morando na Suíça. Nossa, mudou sua vida, assim, em 360. Muito, muito. Mas eram duas coisas que eu queria muito, que era ter uma carreira internacional e ter uma posição global. Então, eu tive a oportunidade também de trabalhar lá. Eu era responsável por uma linha de produto no mundo inteiro. Então, aí é muito legal. Porque você tem que abrir tua mente para você ter mercados diferentes, concorrentes diferentes, com o mesmo produto, né? Então, isso foi muito bom para o meu crescimento profissional. Você abriu muito a cabeça. Um baita desafio, né? Foi. Aí, fiquei três anos lá, retornei, trabalhei como gerente de vendas da SKF por um ano. E depois, fiquei três anos na Teneco, que cuida das marcas Axios e Monway, né? E saí de lá como diretor comercial e de marketing também. E aí, há um ano, esse mês faz um ano que eu estou na volta, surge a oportunidade de vir para esse novo desafio. Onde é, assim, é um desafio mesmo, de construção de marca. Sim, sim. E trazer confiança para o mercado, mostrar a qualidade dos nossos produtos, né? Se aproximar do reparador. Sim, que é muito importante. Eu sempre, durante toda a minha carreira, acreditei muito que a obrigação de geração de demanda, de treinamentos, na ponta, para o mecânico, é da indústria. O distribuidor não vai fazer isso, o varejo não vai fazer isso. Então, a indústria tem essa obrigação, né? Tem essa responsabilidade, né? Que a gente fala que é a união do elo, o indispensável, né? Exato. O ser o elo. Então, a Volda, ela precisa ser o elo indispensável, que no final é o reparador. Que, no final das contas, vai gerar demanda na ponta e vai trazer mais vendas, né? Exato. A venda é consequência, né? Tem que ser tratada dessa forma. Então, aí, a gente tem atuado agora na Volda com várias frentes para a construção de políticas comerciais confiáveis, sabe? O marketing para a construção de marca e tudo mais, que a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre o trabalho no podcast. Que legal, que legal, Ivan. Não, assim, uma linda trajetória, né? Com muito sucesso, com muitos aprendizados, né? E como você comentou, né? Sempre focado ali no reparador independente, né? É fazendo essa conexão, que acho que é onde gera demanda, não tem como negar. Sim, e o reparador, ele precisa ter a confiança no produto que ele está aplicando. Então. Para não ter um retrabalho, né? Então, você estando mais próximo dele, você passa essa confiança. Ele precisa ter um rostinho lá que ele confie. Que se der algum problema, ele vai ter alguém para chamar. Exato. Então, aí, torna-se mais importante ainda essa aproximação. Com certeza. E aí, você acha, Ivan, que esse é um dos grandes desafios da Volda, assim? Essa aproximação e seu desafio também, como diretor comercial e marketing? É, porque o Brasil é um país de dimensões continentais, né? É, e para você alcançar cada espacinha do Brasil, você precisa ter braço para isso. Precisa. E como balancear o teu financeiro com a tua demanda. Então, esse é um desafio. Super. E aí, você tem que ir onde você acredita que tem mais necessidade naquele momento, né? Mas, é claro, como toda empresa, todo mundo começa pequenininho e vai expandindo aos poucos, né? Sim, sim, sim. É, a gente está nesse caminho, né? Maravilha. A gente já tem várias frentes nesse sentido. Conta um pouquinho para nós dessas frentes. A gente começou agora a impulsionar um pouquinho mais a partir de treinamento. Contratamos profissionais novos. A ideia é que a gente esteja mais presente com o aplicador para poder dar dicas de como aplicar nosso produto. Olha. O que isso aí acaba ocasionando até uma redução no teu número de garantias. Isso. O retrabalho, né? Então, às vezes, o retrabalho do reparador é prejudicial para ele, né? Para ele. Porque ele perde tempo, né? Exato. Influencia na produtividade, que é a palavra de ordem numa oficina mecânica, agilidade. Exato. E quando um produto, um cliente volta para refazer um trabalho, a mão de obra ele não cobra novamente. Ele pode até cobrar o produto, mas a mão de obra ele perde, né? Perde, perde. Mas, eu digo que com o treinamento, você consegue reduzir as garantias para a fábrica. Para a fábrica. Porque hoje, grande parte do que retorna como problema de garantia, na verdade, muitas vezes, foi problema de aplicação. Olha, falta de informação. Exato. Então, aí, a necessidade de dar próximo, de dar dicas de como instalar uma determinada peça da forma correta, né? Então, essa é muito importante. A outra frente que a gente está também é com o projeto de trade marketing. Com promotores em campo, para poder aí mostrar um pouco da voda, mostrar nossos produtos com amostras. Visitando as oficinas, o canal, o distribuidor também. Ele faz a oficina mecânica, o varejo e o distribuidor. E o distribuidor, tá. Porque ele também acaba sendo um gerador de demanda. E, então, para ele fechar o ciclo de venda, ele precisa ter contato com os três canais, né? Os três canais. E aí, novamente, a venda vai ser consequência, o que vai ser positivo para nós como indústria, né? Tá. Então, essas são algumas frentes que a gente está atuando para estar mais próximo do cliente nesse momento. Inicialmente, com o projeto de trade, a gente está em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Tá. Mas o projeto é, agora, no segundo semestre, a gente expandir para mais três estados. Olha. E fechar 2025 com dez estados. Caramba, Ivan. Então, vocês estão percebendo que é um projeto que realmente aproxima o reparador da marca. Precisamos. É, porque vocês acabam escutando mais o reparador ali no dia a dia, entendendo a necessidade dele. O que eles esperam de vocês também, né? Exato. O que vocês consolidam também tanta informação? Porque estar em campo, estar na rua é isso, né? Você, né, ouve muita coisa, mas no final das contas, o desafio é implementar tudo isso também, né? É, implementar tudo isso, justamente porque você estando na ponta, você sente as dores no mercado. Sente as dores. Então, qual produto que a gente precisa ter e não tem? Exato. Algum probleminha, alguma modificação na peça que você precisa fazer? É o mecânico que vai falar isso pra você. Ele que vai falar. Ele é a voz do mercado. Então, a gente, mais do que nunca, tem que estar próximo. E eu sempre acreditei isso em todas as empresas que eu passei na minha carreira, né? Não, perfeito. E essa parte de treinamento e capacitação, vocês também estão bem focados nisso nesse momento? Estamos. A gente está investindo agora em profissionais, em treinamento pra esses profissionais, né? E a gente deve estar mais próximo dos aplicadores também. Já desde o início do ano, esse projeto já iniciou. Desde o início do ano, já? Desse ano, Laura. Então, a tendência é aumentar também, né? É, com certeza. A presença. Com certeza. E estar mais próximo do aplicador mesmo, que é o nosso público final. Isso aí. E aí, o que você imagina assim pro futuro, né? Essa parte de inovação, de aproximar com o reparador. O que você enxerga, Volta, daqui a alguns anos com todo esse processo que vocês estão fazendo, que é tão consistente? E vai ao encontro do reparador, né? Hoje, o reparador quer isso. Ele precisa ter fácil acesso a vocês, treinamento, um contato rápido, ser bem ouvido e ter esse report, né? Esse retorno ali, né? É, Shelly. Aí a gente tem o que a gente fala de tostines. O que vem primeiro, né? Exato. Mas, assim, eu não vou negar. Toda ação de marketing, de treinamento, ele tem como um objetivo final o aumento de vendas, o aumento de participação de mercado, né? Com certeza. Então, o que eu acredito? Que com esse trabalho que a gente tá realizando agora, a gente vai conseguir aumentar a nossa participação de mercado. Vai. E aí, começar a investir cada vez mais. E aí, daqui a um tempo, dois anos, três anos, a gente já tem uma cobertura muito boa do território brasileiro. E tá em cada ponto, pelo menos nas capitais do Brasil, pra que a gente esteja próximo do aplicador e possa ser o rostinho que vai dar confiança pra que ele utilize o nosso produto, né? Exatamente. Além de já ter um maior trabalho de trade feito, de divulgação de marca, de produto, portfólio e tudo mais, né? Não, perfeito. E hoje, assim, né? Qual que é o produto líder? O que vocês estão lançando no momento, né? Conta um pouquinho mais dessa parte. É, a vó dela é especializada em componentes de suspensão e transmissão. Hoje, grande parte do nosso faturamento ainda tá focado em pivôs e terminais de direção. Tá. Mas a gente vem cada vez mais trazendo famílias novas de produto, né? Duas famílias novas, de dois anos pra cá, que a gente lançou e que tá indo muito bem, é a linha de juntas homocinéticas e a linha de bandejas. Que a gente sentiu que o mercado tinha uma demanda. Precisa, tem uma necessidade. E são duas linhas que vêm vindo muito bem, estamos bem posicionados, temos um bom portfólio, né? Ótimo. Fora isso, a gente tem todo o restante, como juntas deslizantes, semieixos, trisetas, bieletas, terminais axiais, né? A gente tem uma linha bem completa. É, um excelente portfólio, né? Sim, hoje são nove famílias de produto. Nove famílias. E o objetivo é que a gente tenha 90% de cobertura da frota circulante em todas elas, né? Nossa, uma meta agressiva. É, e o investimento em portfólio é bem grande. Maravilha. E aí, assim, pra divulgar tudo isso, como que é hoje os canais digitais de vocês, né? Um pouquinho dos objetivos, você falou que essa parte do trade é muito importante, né? O contato ali na oficina, a capacitação. Mas, e fala um pouquinho mais de canais digitais. Eu sou uma pessoa que acredita muito nos canais digitais, né? É, a gente já entendeu, né? Inclusive, sua carreira foi pautada ali por algumas ações digitais também, né? E é o futuro, né? Eu acho. Acho que o reparador, ele ainda hoje gosta muito do contato presencial. Sim. A gente percebe, a feira tá lotada, os encontros presenciais, o próprio trade que você comentou, né? Dos promotores visitando, isso daí não vai mudar nunca. Não. Mas, nós estamos evoluindo os reparadores também. Exato. O nosso público também tá aqui no celular, né? Exato. E hoje, eu acho assim também, né? Cada vez mais os recursos estão restritos. Estão. E no digital, você consegue mensurar os seus investimentos, né? Então, por isso que eu sou um grande fã disso. A gente consegue direcionar e mensurar todo o investimento que a gente faz no digital. Perfeito. A gente continua ainda investindo também na mídia impressa, por exemplo, né? Porque eu acho que faz parte. Ainda tem um público pra isso. Faz. As tiragens são altas ainda das mídias do nosso segmento. Mas a gente tá cada vez mais aumentando a nossa participação no digital. Então, hoje a Voda consegue, ela mesma, criar os seus conteúdos pra que a gente tenha uma legião de seguidores que todo dia queira entrar lá no Instagram da Voda e ver qual que é a novidade, o que ela postou. Legal. E aí, no meio desse conteúdo que a gente cria, a gente também fala sobre produto. Mas hoje a gente fala de tudo. Fala desde palheta, que eu não vendo palheta. Olha só. Falo de calibragem de pneus, mas não vendo pneus. Caramba. Mas eu acho que eu tenho que criar conteúdos interessantes pro cara que gosta de carro. Pra que ele todo dia queira ver lá e acompanhar a nossa rede social. Legal. Então, você também trabalha com os dois públicos. Tanto o dono do carro, quanto o reparador. Exatamente. E eu vou te explicar o porquê dessa estratégia. Hoje, cada vez mais a gente percebe que o dono do carro tá indo pro e-commerce pra comprar peça. Certo. Aí ele compra a peça, leva pro mecânico aplicar. Aplicar. Então, eu tenho que fazer um trabalho de trade, de reconhecimento de marca no aplicador. No aplicador, pra ele aceitar, né? Exato. Porque ele, no final das contas, né? Ele que vai falar, opa, calma aí, né? Pode confiar, é um produto bom, tem qualidade. E, ao mesmo tempo, eu tô atuando também no dono do carro. Legal. Porque, em algum momento, ele vai, cada vez mais, aumentar a participação dele na venda de autopeças do e-commerce. Legal. Né? E o dono do carro tá cada vez mais empoderado também, né? Sim. Pela tecnologia, né? E eu acho que o aplicador também reconhece que ele tem que ganhar dinheiro sobre o serviço dele e não sobre a peça. Isso aí. Um monte de obra. Eu acho que eu tenho visto isso cada vez mais. Com certeza. Então, aí, o dono do carro passa a ser um consumidor importante pra mim. E aí, novamente, o Tostines. Eu tenho que ir primeiro no dono do carro ou primeiro no aplicador? Não, eu tenho que ir nos dois, né? E gerando esse tipo de conteúdo, eu consigo atingir os dois ao mesmo tempo. Perfeito. E, através, novamente, do digital, a gente consegue mensurar quem a gente tá atacando, a faixa etária, ser homem, ser mulher, tudo isso, né? Isso. E ser ações também diferentes, né? Porque o público é outro, então o conteúdo precisa ser direcionado. Sim, sim. Por isso que a gente tem conteúdos genéricos, mas também tem conteúdo técnico e conteúdo sobre produto, né? Então, a gente acaba abrangendo uma gama bem variada. E a gente tá criando, assim, algumas frequências. Então, segunda-feira, não sei, um exemplo, né? Mas segunda-feira a gente vai falar de produto, terça-feira a gente vai falar de geral, quarta-feira vamos falar alguma coisa da empresa. Então, assim, a gente consegue ter uma sequência onde o público vai acabar assimilando que aquele dia tem aquele assunto... Isso cria uma aproximação, né? Cria também um hábito também, né? De ter um conteúdo ali que ele se aproxima, que ele se identifica, né? Porque hoje o que a gente mais percebe... Por que o podcast também ficou tão famoso? Porque esse é um bate-papo, né? São perguntas ali que a gente vai realmente explorando e vai deixando levar. As redes sociais, quando ela fica muito também engessada, a gente não entende o nosso público, compromete muito também, né? Sem saber o objetivo, quem tá lá. Porque a gente percebe também que o reparador, ele está nas redes sociais, né? Mas pra ele, às vezes, o que importa é o que ele confia mais, o que ele sente mais, a aproximação, o que ele sabe que ele pode confiar. Eu acho que vocês estão nesse caminho, né? É, exato. De se aproximar, de ter um canal de comunicação. Hoje o reparador, pra encontrar vocês, vocês têm tanto um canal fácil de, né? Pra ele chegar, e o pós-vendas também, porque é muito importante, né? Tem toda a construção de marca. Sim. Mas e depois que o reparador precisa de algum suporte, algum socorro de vocês? É, aí hoje a gente tá atuando de duas formas. A gente tem o saque tradicional das redes sociais, que é através de e-mail, telefone e WhatsApp, né? E a gente também tem uma equipe, que seria o saque das redes sociais. Então, os comentários que surgem lá, as perguntas que são direcionadas pras nossas redes sociais, a gente também tem uma equipe que faz essa resposta de forma muito rápida, né? Bacana. Porque eu tenho que responder rapidamente, tanto aquilo que é dúvida, quanto é elogio e quanto é crítica. Exato. A gente também, e a crítica é boa, porque ela ajuda a gente a melhorar. Isso. Só que eu tenho que resolver rápido. Rápido. Então, por isso que a gente tem uma equipe dedicada pra isso, né? Que legal. E aí, falando assim, né? Em resolver rápido e se inovar, e ser disruptivo, a concorrência tá aí, né? Batendo na porta. Como que vocês fazem com tudo isso? Sei que na sua carreira é seu grande desafio também acompanhar tudo isso, mas como você se diferencia, né? E se posiciona no mercado? É, cada empresa que eu passei foi de um jeito diferente. Imagino que sim. Até porque foram segmentos diferentes. Acho que assim, primeiramente, acima de tudo, respeito. A gente respeita todo o concorrente. Então, nada de ficar falando um mal um do outro. Acho que cada um tem as suas fortalezas e as suas coisas ruins ou deficiências. Deficiências, isso. O que a gente trabalha bastante é a questão da qualidade dos nossos produtos, o portfólio que a gente tem perante a concorrência, né? Então, em alguns pontos, a gente sempre tenta ser um pouco melhor e explorar mais esse segmento. Legal. Vocês focam mais na qualidade, no atendimento, no suporte, né? Um portfólio completo. Portfólio completo. Que eu acho que é importante, né? Hoje, a nossa diversidade de veículos circulando pelo Brasil é gigante. Então... Então, você tem que ter um portfólio muito bom pra poder atender tudo, né? Não, e hoje a gente conhece o nosso público reparador, né? Então, o reparador, ele preza pela confiança, pela qualidade e disponibilidade. Exato. Eu lembro de ter visto algumas pesquisas. E quando, na maioria das cabeças, o preço talvez seria o primeiro ponto de análise, não, né? Não, são uns itens, né? Uns critérios que o reparador, ele preza mais. Porque, no final das contas, vai dar agilidade pra ele, vai dar produtividade, né? E ele não vai gerar o retrabalho, vai gerar confiança, né? Exato, exato. Então, a gente valoriza muito empresas assim como vocês, né? Que são os guardiões, né? De tudo isso, de todas essas dores do reparador, né? E transformam isso ali em ajuda pra eles no dia a dia. E aí, Ivan, me conta um pouquinho como que vocês estão aqui na Autopar, essa feira tão importante, né? Antes de começar, a gente até brincou aqui que a gente já se conhece de feiras, né? Porque você, acho que sempre teve essa percepção da importância de estar nas feiras. E hoje, como que vocês estão posicionados aqui na Autopar nesse ano? É o primeiro ano seu aqui na Autopar com a Valdaré, né? Ah, eu acredito muito em feiras, né? Apesar de ser um investimento intangível, porque a gente não consegue mensurar o payback de um investimento como esse. Mas eu acho que é muito importante a gente estar próximo do reparador, né? E a região sul é uma região muito importante, onde a gente quer crescer, né? E falando um pouco da Autopar, na minha opinião, a Autopar é a segunda melhor feira do Brasil. Então, a gente tinha que estar presente, né? Com certeza. Então, a gente fez um esforço, fizemos um bom investimento em estande, em locação, em trazer o nosso pessoal pra cá, justamente pra estar próximo do reparador, pra falar dos nossos produtos, da qualidade que a gente tem, explorar bastante o portfólio, né? Sim. Que, no final das contas, é porque a gente quer aumentar a nossa participação na região sul do país. Claro, e vocês estão nesse caminho, né? Porque, realmente, reconhecendo o reparador com esse grande poder dele de influência, também olhando o dono do carro, né? Fazendo esse equilíbrio entre os dois, né? Sim. Acompanhando o canal, né? Distribuição, varejo, todas as ações que vocês estão fazendo, vocês estão mirando, impulsionando pra esses objetivos, né? Exato. É claro que não é nada do dia pra noite. Não, é uma construção. É uma construção, leva tempo, né? E é o que eu falo pro pessoal lá da empresa, que o duro é você segurar a ansiedade, pra trazer o resultado. Trazer logo, né? É, mas, por enquanto, não sei se eu tô conseguindo ou não, mas estamos sobrevivendo aí, né? Com certeza, com certeza, sim, né? É um trabalho, às vezes, de formiguinha, mas o que importa é isso, né? Assim, o reparador, o aplicador, sentir essa aproximação. Sim. E depois, é tudo uma consequência. Exato, exatamente. Muito bom, então, hein, Ivan? O que mais? Você tem mais alguma coisa pra contar que você não contou ainda? Pra falar que você ainda não falou? Eu queria, primeiro, agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando com você. E um prazer enorme estar aqui com você, uma amiga de tanto tempo, né? Verdade, verdade. O Oficina Brasil, que é uma mídia que eu respeito muito desde o início da minha carreira. E convidar quem tá assistindo a gente pra visitar o estande da Volda, conhecer um pouco dos nossos lançamentos, dos nossos produtos, o que a gente tem a oferecer. A gente tá fazendo construção de marca, estamos muito presentes no automobilismo, a gente patrocina a Antonella Bassani na Porsche, que foi campeã o ano passado. Ela ganhou já duas corridas esse ano. Estamos na HB20, estamos na TCR, né? Então, tudo pra realmente fazer uma construção de marca, deixar a marca cada vez mais visível, né? E poder passar essa confiança pro mercado, né? Não, e vocês estão conseguindo passar, né? Com todas essas ações. Sim, sim. Graças a Deus a gente tem ouvido bastante coisas positivas, né? É claro que tem as críticas, mas as coisas positivas se sobressaem, o que é muito bom. Com certeza. É um pouco de feedback do trabalho que a gente tá plantando já há algum tempo, né? Isso é importante pra nós. É um trabalho que a gente tem que semear, né? Então, primeiro a gente foca em plantar mesmo, pra depois vir a colheta, né? As colhetas de muito sucesso. É isso, Shelly. E uma coisa que eu acredito muito é que a gente tem que crescer sobre bases sólidas, né? Isso, sustentável, né? Então, sempre baseado na confiança, na credibilidade, sabe? Na honestidade, na transparência. Perfeito, perfeito. Isso é um pouco do que eu tento passar através do marketing da volta pro mercado, né? Eu acho que é isso que é algo que eu acredito muito. É, não, e é isso que vai ser, assim, um grande destaque de vocês. Não tenho dúvida. É isso aí. É, então, na nossa parte aqui da Oficina Brasil, da minha parte, pessoalmente, fiquei muito feliz também de bater esse papo com você, Ivan. Muito obrigada. Parabéns pela sua trajetória profissional. Obrigado. Ela realmente é inspiradora, porque você passou em grandes empresas, adquiriu muito conhecimento, muito conteúdo, né? E aí, pra transmitir pros nossos reparadores, pra todo o nosso setor do after marketing. Então, pra nós, é uma grande honra ter você aqui com a gente, viu, Ivan? Obrigado. Obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço. Obrigado. Então, vamos fazer um brinde? Cadê sua canequinha aí da Oficina Brasil? Aqui. Ó, gente, podia ser um chopp, podia ser um vinho, mas é só água, né, Ivan? É água. Só depois da feira, né? Depois, depois. Depois tem uma gordíssima comilança, que você sabe que é o que eu gosto. Mas é isso, Ivan. Muito obrigada, viu? E um saúde, sucesso. E, pessoal, vocês que estão aqui na Autopar Presencial, não deixam realmente de conhecer o estande. O Ivan tá lá, todo o time super preparado pra receber vocês, né? Então, venham pra cá e aproveitam. Porque inovação, confiança, são esses laços que a Volda quer conquistar e cada vez mais concretizar em nosso mercado. Tá bom? É isso, Ivan. É isso aí. Obrigado, Shirley. Então, tá bom. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Até a sexta-feira pra nós. É isso aí, obrigado. Até logo, pessoal.